Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Gude aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu trago aqui jogos gratos. Eu sempre gosto de informar vocês quando tem jogos de graça aí rolando. E dessa vez aqui são jogos de graça para o Playstation 4 e para o Xbox One. Certo? Então antes de começar, como sempre, já vai clicando embaixo no gostei para ajudar o vídeo, o canal a crescer de grande importância. Se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum vídeo. E galera, me segue aí no Instagram também que está aí na descrição, para quem não me segue lá. E começando com o primeiro jogo de graça, é o jogo Destiny 2. Ele está de graça nas duas plataformas. Quanto no Playstation 4, quanto no Xbox One. Não precisa nem falar, né mano? Dispensa comentários sobre se o jogo é bom, né mano? Porque o jogo é bom sim, muito bom para quem conhece, tá ligado? Para quem não conhece, ainda melhor ainda. Porque esse prazo agora é para vocês testarem um jogo de graça. Porque é de graça, mas não é, tipo, infinito, tá ligado? Porque um jogo desse, obviamente, se fosse dar de graça, a gente ia até estranhar, né? Porque é um jogo recente também, basicamente. E ele está de graça desde ontem, no dia 7. Hoje é dia 8, no dia que esse vídeo está assistindo para vocês. Então já está disponível aí no PS4 ou no Xbox One até o dia 10. Inclusive, nem olhar a data, dá num domingo, mano. Ou seja, para quem está vendo agora, está sabendo agora, já fica alerta, já põe para baixar, joga. Lembrando que esse tempo, o tempo horário para jogar o Destiny 2, está incluso tudo. Está incluso aqui, ó. Os jogadores poderão jogar todos os modos de jogo, incluindo o modo campanha. E experimentar todas as armas e equipamentos do jogo também. E, mano, o jogo é muito bom, cara. Sério, Destiny 2 é bom demais. É um jogo em primeira pessoa. É bom para caramba. Você se dedica muito tempo para jogar também. E fica aí. Primeiro jogo. E outro jogo, galera, de graça. Só que esse daqui é só no Xbox One. Porém, está de graça o jogo completo. Sim, mano. Só que é por tempo limitado. Tá? Então, mano, se você já está vendo o vídeo aqui, tem um Xbox One, mostrou o interesse. Já vai aí na descrição, que eu vou deixar na descrição. E já vai e pega o jogo e já adiciona a sua biblioteca do Xbox One e já vai baixando, cara. Porque esse jogo aqui, ele está de graça, mas não tem prazo, não foi divulgado até quando. É por tempo limitado. Então, tem que ser rápido, tá ligado? Que é o jogo CDKAR. O nome dele é grande. CDKAR Thrill Isle of Man TT. É esse jogo aí. Que é um jogo que você joga com esse CDKAR, se eu não me engano. Esse carro diferenciado, né? Esse carro. E é um jogo no estilo Fórmula 1. Pra quem curte, mano, muito bom. Ele é diferenciado e tal. Ele é um jogo com modo solo, ou tem modo cooperativo também, né? Com 3 CDKars. E tem uma experiência desafiadora também. A jogabilidade dele é inédita. A física é muito boa. As direções do jogo são diferentes. E também tem novas sensações imensas de velocidade. Deve ser bem interessante o jogo, né? Aqui algumas informações do game. Eu nunca joguei, não conhecia. Mas pelo que eu vi aqui um trailer, eu até achei interessante. E de graça, né, mano? Pra quem quiser, vou deixar aqui na descrição. É só entrar, pegar e baixar. E é nóis, beleza? Então, galera, a informação do vídeo era essa. Espero que vocês tenham gostado. Gostou então, clica aí embaixo no gostei. Mais uma vez. E me segue aí no Twitter, que tá aí na descrição. E no Instagram, que tá aí embaixo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui!